Vou Lhe Dizer Capoeira, Abadá Tô jogando capoeira, é o dia clarear Capoeira, Abadá Se você é capoeira, nunca pare de treinar Capoeira, Abadá Cante um corrido, um coro bem respondido Uma energia imensa, que parado não vai dar Capoeira, Abadá De segunda a sexta-feira, tem roda no Maitá Capoeira, Abadá Capoeira que é bamba, joga em qualquer lugar Capoeira, Abadá Um jogo duro, uma amada e uma ponteira Meia lua e uma rasteira